Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. No final de tudo, meus irmãos, no final dos tempos, todos nós também seremos julgados pelo Supremo Juiz. O Juiz, quando ele vier em sua glória, ele nos julgará e ninguém ficará de fora, ninguém deixará também de prestar contas de suas ações. Ele pode ser rico, pobre, doente, são, todos nós iremos prestar contas das nossas ações. E o que nos distinguirá, ou seja, o que nos tornará ali reconhecidos perante o Supremo Juiz, será o amor que nós tivemos praticado. O amor nos distinguirá, o amor nos separará uns dos outros. Aqueles que tiverem, de fato, vivido o amor que Jesus veio nos ensinar. Nós seremos reconhecidos como benditos de Deus Pai pelo amor que tivemos praticado. Esse amor que se traduz também na busca de santidade, e a partir da busca de santidade se traduz no exercício das obras de caridade. Foi isso que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje. Obras de misericórdia. Felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Nós seremos reconhecidos, meus irmãos, pela bondade que nós tivermos praticado. O nosso, costumo sempre dizer que o nosso passaporte para o céu se chama amor, se chama bondade. Por isso que nós não podemos desistir de fazer o bem para o próximo. Ainda que enfrentemos muitas lutas, muitas provações, nós não podemos desistir de sermos bons uns com os outros. Não podemos desistir de fazer a caridade verdadeira, de vivermos o amor. Porque é isso que vai nos distinguir diante do grande juiz. Ele virá a bondade que nós tivermos praticado. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.